Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Sou a professora de AXA Arcila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia. Usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal ABA Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. As orientações para você tirar uma boa foto é que a foto saia nítida. Então, quando tirar a foto com o celular, mantenha o celular parado, sem tremer a mão. A folha do desenho pode preencher o máximo do espaço da tela retangular do celular, sobrando uma pequena borda de cada lado para fora do papel. Assim como você vê nesta imagem, pegando a folha inteira, tire a foto de cima e com o celular centralizado com a sua imagem, para ela não distorcer. E tire a foto num ambiente bem iluminado. No encontro de hoje, vamos desenvolver o pensamento criativo ao misturar elementos das videoaulas de número 18 até 26, para ajudar na criação da composição artística para a segunda mostra virtual de artes, inspirada na obra A Cuca, de 1924, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, seguindo o tema Identidades. Observem esta obra A Cuca, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Nesta obra, nós temos este personagem na cor amarela, que é um personagem inventado, um sapo, um tatu e também este outro animal inventado, que lembra uma centopeia. E observem bem as árvores e as plantas ao redor dos animais. Para criar a sua obra para a segunda mostra virtual de artes, você pode misturar três elementos, um animal, uma planta e um personagem. Com a sua cara, com o seu cabelo, com o seu olho, nariz, boca e sobrancelha, desenhado e pintado, com um animal no fundo e uma planta, ou um animal mais perto de você, ao seu lado, ou até em cima da sua cabeça. E você pode mudar a expressão de rosto. Você pode criar uma expressão de surpreso, curioso ou assustado. Você pode utilizar as expressões de rosto das videoaulas de números 5 e 6. E se você tiver alguma dúvida de como criar forma de cabeça, você pode utilizar as imagens desta videoaula de número 7, com formas mais arredondadas, com a metade de baixo triangular, ou com uma forma mais quadrada, com os cantos arredondados. Pode fazer o rosto de frente ou meio de lado, que é de semi-perfil. Ao colocar os olhos mais para um dos lados da cabeça e mostrar apenas uma orelha em vez de duas. Você também pode se inspirar nos cabelos das videoaulas de número 9, de número 10 e de número 8. E se tiver dúvida para pintar o tom de pele, pesquise na videoaula de número 12, que tem pequenas manchas ao lado das cores de pele, que eu utilizei para criar tons claros, médios e escuros. Você também pode se inspirar na aula de número 18, com várias opções de corpo do animal tatu. Você também pode se inspirar na videoaula de número 19, com várias opções do animal sapo. Ou até você pode se inspirar em algumas posturas diferentes do animal inventado, na videoaula de número 24, para criar a sua obra final, como eu fiz na videoaula de número 25, com desenho, e na videoaula de número 26, com pintura. Assim como eu também fiz na videoaula de número 22, com desenho, e na videoaula de número 23, com pintura. E também, como eu fiz na videoaula de número 20, com desenho, e na videoaula de número 21, com pintura. Agora, vamos misturar os elementos das videoaulas que eu mostrei para ajudar a vocês a melhorarem o pensamento criativo, combinando esses elementos de uma forma diferente da forma como eu mostrei nas composições de número 20 até 26. Então, nós vamos modificar estas composições com o personagem com o seu rosto e o animal tatu. Pode ser também com o animal sapo ou com o animal inventado. Você pode escolher uma dessas opções ou até misturar estas opções para criar uma quarta opção. Vamos lá! Eu tenho aqui o animal sapo, visto de frente e de lado. Se eu acrescentar plantas no cenário de fundo, eu posso ter uma paisagem deste jeito. Olha que legal! Eu misturei as plantas inspiradas na obra A Cuca, da pintora Tarsila do Amaral. E você também pode colocar no lugar de um dos sapos o seu rosto. Então, você pode pegar aqui um elemento como um personagem com o seu rosto e diferente do meu, que você vai criar do seu jeito, com a sua forma de cabelo e partes internas do rosto como sombrancelhas, olhos, nariz e boca. E colocar neste desenho. Olha só! Eu vou pegar este desenho e colocar aqui, ó, no lugar do animal sapo para modificar esta composição. Vamos ver o resultado! E olha só que divertido! E você pode fazer outras combinações. Vamos pegar um outro desenho. Lembre-se que, depois de desenhar, você pode pintar ou combinar as cores de uma forma diferente que eu combinei nestas videoaulas já pintadas. No lugar do tatu, eu posso colocar outro animal. Vamos escolher aqui um sapo. Que tal a gente pegar este sapo mais parecido com o sapo da obra da Tarsila do Amaral? Observem como este sapo é parecido com este, mas com algumas modificações, como o olho, a boca. E depois que você pegou este animal sapo, vamos colocar este animal sapo no lugar do animal tatu para ver como fica. E olha só, eu posso fazer um sapo maior, um sapo médio ou um sapo bem pequenininho. Quando eu diminuo o sapo, parece que ele está mais longe da personagem. E quando eu aumento, parece que ele está mais próximo. Você pode escolher conforme a sua criatividade. E aí, é só completar o cenário de fundo. Vamos agora tentar uma outra composição. Vamos lá! Eu vou misturar agora, neste desenho com o animal inventado, eu vou colocar o animal tatu. Então, eu vou apagar este animal inventado e vamos acrescentar um destes tatus. E olha só, eu vou pegar este tatu aqui. e vou pegar o tatu e vou espelhar desenhando ele com a cabeça para o outro lado. E olha só, o animal tatu está com a orelha na frente da planta. E o olhar da menina continua na direção do animal. Você percebeu que você pode trocar os elementos de lugar e modificar totalmente a sua composição. E, se você quiser, você pode inverter este animal novamente. e, se você quiser fazer o animal tatu, e, se você quiser fazer o animal tatu, e, como ficou um espaço vazio, um buraco aqui ao lado da planta, e, na parte de cima do animal, você pode escolher outra planta para colocar mais ao fundo. Observem outras plantas que nós fizemos nas aulas anteriores. Olha só esta planta diferente da aula de número 22. Eu posso escolher esta planta maior e diminuir o tamanho dela, ou até escolher esta planta num tamanho menor, do lado direito. Eu vou escolher a planta maior e vou reduzir ela de tamanho. Olha só. E, olha só, agora o cenário completo, sem deixar um espaço muito grande, vazio, sem nenhum elemento. Eu completei com esta árvore com uma curva no tronco. E, assim, você pode fazer com as suas composições, trocar as coisas de lugar, pegar uma planta de um desenho e colocar no outro, espelhar um animal, mudar os elementos de lugar, como personagem, animais e plantas. Fique à vontade para criar a sua composição para a segunda amostra virtual de artes. Aguarde o seu trabalho. É só enviar o seu trabalho pintado para o número de WhatsApp que aparece no vídeo. E você pode criar variações como releitura desta obra, A Cuca, como a gente fez nesta videoaula, ao misturar os elementos das videoaulas anteriores, criando esta composição ou esta composição. E você pode criar muitas outras misturando os elementos. Agora, vamos brincar com estas imagens. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto